Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Você está percebendo que o Pai de André está retomando esses programas do Alberto, que está na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em Aparecida, promovindo pela CNBB e, portanto, pediu para que pudesse estar com vocês e uma grande alegria poder estar aqui, então, partilhando um pouco algumas reflexões que dizem respeito à nossa fé, à nossa vida espiritual e que podem servir para o nosso dia a dia, para a nossa própria vida de fé. Como vocês perceberam, no programa passado, nós, então, dentre tantas reflexões que nós poderíamos fazer, que quando o Dom Alberto me convida, sempre penso o que posso falar, o que posso refletir sobre. E pensava que justamente nesse tempo pascal, onde nós estamos celebrando a vitória de Cristo sobre a morte, poder falar o que significa para nós essa ressurreição. O que significa para nós, de fato, entender que a ressurreição de Jesus também tem a ver com a nossa ressurreição. E daí estamos explicando um artigo da nossa profissão de fé, pelo Catecismo da Igreja Católica, que significa, e nós dizemos todos os domingos e todas as vezes que nós o rezamos, creio, na ressurreição da carne. Esse tema é importantíssimo para a nossa vida de fé, porque é um tema que está profundamente ligado à nossa vida, à interpretação que nós temos da nossa existência, daquilo que nós nos deparamos em tantos desafios da nossa caminhada. Então, poder entender o que significa essa ressurreição de Jesus e o que significa a nossa ressurreição também. Nós, então, falávamos que... O que significa crer na ressurreição da carne? E falávamos no programa passado, o próprio Catecismo da Igreja Católica nos explica, dizendo que a palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Todas as vezes que nós falamos de carne, nós temos a interpretação, nós temos a ideia, de fato, de carne é aquela que nós compramos na feira, aquela que nós comemos no almoço, e fazemos tantos pratos com carne, e se vai em churrascaria, ou seja, se você perceber, quando se fala de carne, o primeiro pensamento que vem é este. Vocês imaginem, então, trazer esta mesma palavra para a nossa interpretação teológica no que diz respeito à ressurreição. Ressurreição da carne. Se explicar, por exemplo, para uma criança crer na ressurreição da carne, na catequese, eu, muitas vezes, sou curioso de poder escutar o que elas entenderiam, sem ter uma explicação muito detalhada ainda, porém, num primeiro momento, o que elas entenderiam por ressurreição da carne? O que nós entendemos, por exemplo, também sobre ressurreição da carne? O catecismo da Igreja Católica, então, nos fala, carne tem uma outra concepção no que diz respeito à nossa doutrina católica. Quando falo ressurreição da carne, designa, portanto, diz o catecismo, o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. É o homem na sua condição de mortalidade, o homem na sua condição de fraqueza, o homem na sua condição de limitar o ser humano, vamos assim dizer, né? Porque, às vezes, quando se fala homem, as mulheres ficam, mas é só o homem. Não, então, é melhor falar o ser humano, né? Então, quando dizemos homem, mas é o homem no conceito antropológico, realmente. É o homem naquilo que é a sua humanidade, que envolve tanto o homem como a mulher. E daí, o catecismo diz, ressurreição da carne significa que, depois da morte, não haverá somente a vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. Como nós falávamos no programa passado também, o que é a concepção da morte para nós? É quando o corpo se separa da alma, a alma vai para junto de Deus e nós sepultamos o corpo sem vida e que, dessa forma, um dia, esta alma que está junto de Deus retomará o seu corpo novamente. Parece uma coisa, quem sabe, até mesmo de tema de desenho, tema de filme, de tema de filmes sobrenaturais, essas coisas. Ou seja, mas, de fato, o que nós entendemos sobre ressurreição da carne é isso. Um dia, nosso corpo retomará a alma que, um dia, com a morte, foi separada. E essa doutrina, meus irmãos e irmãs, é uma doutrina que não foi inventada em séculos recentes, mas já na tradição do próprio Novo Testamento, já iremos encontrar algumas concepções, sobretudo judaicas, no Antigo Testamento. E daí, então, já desde o Novo Testamento, de uma maneira mais detalhada, nós iremos entender o que significa a ressurreição da carne. Tanto que, crer na ressurreição dos mortos foi, desde o princípio, um elemento essencial da fé, da fé cristã. E daí, a ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos. É por crer nela que nós somos cristãos. Nos diz Santo Agostinho, em um famoso escrito. Daí, então, o que diz São Paulo na primeira carta aos coríntios? Então, primeira carta aos coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 14 e 20. Se você quiser nos acompanhar também com o Catecismo da Igreja Católica, todas essas reflexões estão contidas no Catecismo da Igreja Católica, na primeira sessão, onde fala, crer na ressurreição da carne. O que diz São Paulo, então, na carta aos coríntios? Capítulo 15, versículos de 12 a 14 e versículo 20. Como é que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Esse texto é fortíssimo, meus irmãos e irmãs, e é a prova de que essa ressurreição que nós estamos explicando da carne não é uma mitologia, não é uma fábula, mas é uma realidade concreta que irá acontecer conosco um dia. Se de fato nós não acreditamos nisso, se nós não temos certeza do que significa essa ressurreição na vida de cada um de nós, mais aí, muito menos nós iremos entender esse tempo que nós estamos vivendo da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Fica como que uma história, um final feliz de um sofrimento, onde um homem foi julgado, foi violentado, morto, e teve um final feliz que foi a sua ressurreição. Sem explicação nenhuma. Na verdade, não é isso para nós cristãos. É muito mais. É uma realidade realmente que nos ajuda a entender o sentido da nossa existência como cristãos. Se nós somos cristãos, nós acreditamos nisso. Então, já São Paulo nos fala. Existia na comunidade de Corinto uma grande dificuldade no que diz respeito à ressurreição da carne. Como é que se dará essa ressurreição da carne? Como é que, de fato, nós ressuscitaremos... Será essa a ressurreição dos mortos? E, portanto, até mesmo entre os cristãos se tinha dificuldade de se entender essa ressurreição da carne. Quem sabe muitos de nós hoje também temos dificuldade de entender o que é a ressurreição da carne. E daí, São Paulo, então, nos fala. Se não há ressurreição dos mortos, se nós não acreditamos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã também a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Nós poderíamos aqui, nossa, ter muita oportunidade de refletir só sobre esse versículo em que diz Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram. O que significa essa primícia dos que morreram? que Cristo foi o primeiro que experimentou a ressurreição que um dia também nós iremos experimentar e que só Deus sabe. Ou seja, de fato, todos aqueles que morreram antes de Cristo, então, como diz num pensamento teológico oriental muito antigo e, inclusive, algumas antífonas nas liturgias orientais é cantada nesse sentido, Cristo, no momento da sua morte, ele desceu a região dos mortos para resgatar todos aqueles que morreram antes dele para que, dessa forma, então, aqueles que morreram antes dele na sua ressurreição experimentassem também e tivessem a oportunidade de experimentar essa ressurreição. Daí, então, por isso que São Paulo diz Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. e daí o Catecismo continua dizendo a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. O que significa a ressurreição de Cristo e no que diz respeito à nossa ressurreição? Essa ligação entre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. A revelação progressiva, diz o Catecismo da Igreja Católica, sobre a da ressurreição. É claro que o que nós entendemos de ressurreição ela foi nos revelado progressivamente. Não é que de uma forma da noite para o dia se foi entendido aquilo que significa esta ressurreição. E o próprio Catecismo nos fala, então, a ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos impôs-se como consequência intrínseca da fé num Deus criador do homem todo, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente a sua aliança com Abraão e a sua descendência. É nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na ressurreição. nas suas provações os mártires macabeus confessam. Daí nós temos agora testemunhos de uma concepção, de um conceito de ressurreição já no Antigo Testamento. No livro dos Má... No segundo livro dos Macabeus em que diz segundo livro dos Macabeus capítulo 7 versículo 9. Segundo livro dos Macabeus capítulo 7 versículo 9. O Rei do Universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna a nós que morremos pelas suas leis. Depois temos um outro texto ainda no mesmo capítulo do segundo livro de Macabeus no versículo 14 em que diz direta e claramente é preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser ressuscitado por ele. Essas duas descrições do Antigo Testamento já nos fazem ainda mais acreditar que essa doutrina sobre a ressurreição é muito antiga na qual nós professamos atravessa o Novo Testamento e daí tudo aquilo que diz respeito à ressurreição nós centralizamos na própria pessoa de Jesus. Nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre a ressurreição da carne aqui no nosso programa Conversa com o Meu Povo. Retomamos o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a ressurreição da carne no Catecismo da Igreja Católica. nesse tempo especial da Páscoa do Senhor nós estamos refletindo o que significa esta ressurreição de Cristo em relação a nossa ressurreição no último dia. E nós então falávamos que já no Antigo Testamento temos algumas concepções também no que diz respeito ao entendimento sobre o que significa a ressurreição. No segundo livro de Macabeus falávamos no capítulo segundo livro de Macabeus capítulo 7 versículo 9 o Rei do Universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna a nós que morremos pelas suas leis. Depois no mesmo capítulo do livro segundo de Macabeus no versículo 14 se fala é preferível morrermos as mãos dos homens e termos a esperança em Deus de que havemos de ser ressuscitado por ele. na época de Jesus também se tinha já se atravessou também no Novo Testamento a ideia o conceito de ressurreição. Os fariseus e continua o catecismo os fariseus e muitos contemporâneos do Senhor esperavam a ressurreição e Jesus a ensina firmemente e aos saduceus que a negavam responde não andareis vós enganados ignorando as escrituras e o poder de Deus no Evangelho de Marcos capítulo 12 versículo 24 a fé na ressurreição assenta na fé em Deus que não é um Deus de mortos mas de vivos. Existiam no judaísmo grupos que interpretavam de diversas maneiras o Novo Testamento e sobretudo os livros da lei e existia um grupo entre os vários judaicos que são justamente os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos e daí Jesus então diretamente fala a eles com essa frase com essa expressão não andareis vós enganados ignorando as escrituras e o poder de Deus e sabe também ele fala para cada um de nós muitas vezes nas dificuldades que nós temos do entendimento da ressurreição percorrer as escrituras sagradas e entender que essa doutrina é uma doutrina não inventada de um tempo mas de um tempo recente mas de uma tradição milenar nos ajuda a entender e responder aos anseios daquilo que nós temos existencialmente e daí se continua mais ainda Jesus liga a fé na ressurreição a sua própria pessoa quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida no evangelho de João capítulo 11 versículo 25 é o próprio Jesus que no último dia há de ressuscitar os que nele tiverem acreditado que tiverem comido seu corpo e bebido seu sangue desde logo ele dá um sinal disto mesmo e uma garantia restituindo a vida a alguns mortos e preanunciando assim a sua própria ressurreição e que no entanto será de ordem diferente Jesus fala deste acontecimento único como sinal de Jonas do sinal do templo ele anuncia a sua ressurreição terceiro dia depois da morte esse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica ele nos ajuda a compreender como Jesus nos dá já alguns sinais do modo como ele quer que nós entendamos a ressurreição ele fala da ressurreição da carne ele fala de como será essa ressurreição e daí então primeiro ele já fala da ressurreição atribuindo este evento a sua própria pessoa eu sou a ressurreição e a vida depois ele irá ressuscitar todos aqueles que nele tiverem acreditado comido o seu corpo e bebido o seu sangue ou seja na Eucaristia a vida sacramental que nós temos desde logo ele dá um sinal e uma garantia e que garantia é essa? justamente a garantia da ressurreição que ele já concede a alguns claro que esses morrerão novamente Lázaro o filho da viúva de Naim aqueles que ele ressuscitou morrerão novamente esses dois eventos da ressurreição que Jesus cumpriu filha de Jairo também ou seja são sinais de antecipação de que ele pode fazer aquilo que ele diz não simplesmente ele diz e basta mas ele já dá alguns sinais sendo que essas ressurreições da filha da viúva o filho da viúva de Naim a filha de Jairo o próprio Lázaro seu amigo são ressurreições diferentes porque eles voltarão a morrer porém já na ressurreição de Jesus teremos a ressurreição definitiva a ressurreição definitiva daí pré-anunciando assim a sua própria ressurreição que no entanto será de ordem diferente como nós acabamos de dizer Jesus fala deste acontecimento único como o sinal de Jonas o que significa sinal de Jonas ele assim como Jonas ficou três dias no seio da baleia como nós sabemos na história do antigo testamento significando aqueles três dias também que Jesus ficará no seio da terra e do sinal do templo destruir este templo em três dias o construirei falava também do templo mas não do templo físico mas do templo do seu corpo daí a nossa atenção no que diz respeito às realidades espirituais das quais Jesus já falava e ele anuncia a sua ressurreição ao terceiro dia depois da sua morte então nós temos aí aquilo que é a garantia da ressurreição dada pelo próprio Jesus Cristo daí então meus irmãos e irmãs o Catecismo continua dizendo ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição é ter comido e bebido com ele depois da ressurreição dos mortos a esperança cristã na ressurreição é toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado nós ressuscitaremos como ele com ele e por ele aqui nós estamos vendo então já a praticidade do que nós acreditamos para a nossa vida do dia a dia quando um cristão se depara com a realidade da morte de um ente querido de um familiar é claro que nós por exemplo sofremos nós nos angustiamos muitas vezes vivemos essa realidade do sofrimento de diversas maneiras porque é ausência será a ausência física de alguém que nós tanto amamos porém meus irmãos e irmãs uma grande consolação que nós temos e poderíamos ter como cristão é essa de que aquele ente querido aquela pessoa que nós tanto amamos não estará fisicamente conosco porém um dia nós iremos nos encontrar todos é essa a grande certeza de sermos uma testemunha da ressurreição de Jesus a morte ela não é o fim de tudo não é que com a morte nós não veremos mais as pessoas que nós amamos aquelas pessoas que para nós são caras pelo contrário é apenas um tempo esse tempo justamente o que nos faz sofrer porque dependendo da intensidade com a qual nós amávamos as pessoas é lógico e é humano e natural que nós sintamos falta porém aqui o Catecismo da Igreja Católica nos explicando no que diz respeito a essa doutrina da ressurreição da carne nos ajuda a entender que quando nós experimentamos essa realidade da morte com uma pessoa que nós conhecemos temos a certeza de que um dia nós iremos nos encontrar novamente com essas pessoas elas foram chamadas por Deus antes de nós e se nós aqui na Terra ainda estamos e continuamos falando e vivendo é porque Deus está nos dando ainda oportunidades de poder aqui na Terra acumular os valores acumular aquilo que é necessário para que a nossa alma sempre mais tenha consciência daquilo que ela irá encontrar um dia no céu diante de Deus é claro que isso não acontece da noite para o dia a nossa fé ela vai se construindo ela vai se renovando no dia a dia de nossa vida e muitas vezes sofrimentos que nós vivemos as realidades duras são comprovações e oportunidades de podermos amadurecer e crescer sempre mais na nossa fé e é por isso então que o Catecismo da Igreja Católica conclui essa parte dos testemunhos que nós temos no que diz respeito à ressurreição de Jesus dizendo desde o princípio a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições para dizer que não é fácil aquilo que nós estamos tentando explicar não é fácil aquilo que nós estamos tentando dizer e muito ainda a crer e muito mais ainda a crer a crer não há ponto em que a fé cristã encontre mais contradição do que o da ressurreição da carne isso foi um embate realmente que já nos primeiros séculos São Paulo teve quando falou em Atenas ato dos apóstolos no discurso que ele faz no Areópago na tradição cristã a doutrina quando se depara com a análise filosófica dos pagãos nos primeiros séculos a dificuldade por exemplo dos gnósticos de acreditar que essa carne essa que nós temos ressuscita realmente então no princípio a igreja sempre teve dificuldade no que diz respeito a compreensão da ressurreição da carne é bastante comum a aceitação de que depois da morte a vida da pessoa humana continua de modo espiritual mas como acreditar que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna essa é a grande pergunta que todos nós temos de nós como acreditar que este corpo tão manifestamente mortal limitado restrito possa ressuscitar para a vida eterna para uma realidade eterna justamente a pergunta que nós iremos responder no próximo programa ainda com o catecismo da igreja católica portanto meus irmãos e irmãs esta bênção vá para você e que dessa forma então a análise mas também a compreensão desta fé na ressurreição ajude na esperança de vivermos dia a dia na certeza de que Cristo está presente no meio de nós o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém